Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus e bom dia. Tô gravando aqui pra deixar essa oração do dia, né? A primeira oração do dia. É de alguns, já é a segunda, né? Que oram de madrugada, não é verdade? Então, eu quero deixar essa oração aqui pra que você, em nome de Jesus, seja abençoado e tenha também um dia abençoado, tá? Em nome de Jesus. Eu peço a você que compartilhe essa oração com todas as pessoas, tá? Envia pra elas o link, assim como eu faço com vocês, tá? E se inscreva aqui no canal pra receber as orações diárias que são colocadas aqui. E deixa o like. Deixa o like em nome do Senhor Jesus, tá? Gente, olha a abreviação dessa palavra aqui em Mateus 9, versículo 19. Fala assim, ó. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. porque dizia, dizia consigo mesma, né? Ela disse pra ela mesma. Também ela não tinha ninguém, né, gente? Ela era rejeitada, né? Excluída da sociedade. Ela vivia à margem da sociedade. Ela foi expulsa daquela cidade por se considerar imunda, maldita, né? Por causa da doença que ela tinha 12 anos, imagina 12 anos, gente, sendo humilhada. Doze anos sendo pisada, rejeitada. Sem contar que essa doença é tão maldita que ela também deixa a pessoa anêmica, né? Porque perde muito sangue. Faz a pessoa passar vergonha, porque o sangue às vezes sai com uma proporção tão grande que fica uma arca as roupas, suja as roupas. Ninguém merece, né, gente? Olha, amados, o caso dela foi esse. Mas o seu caso, eu não sei o que é que tá tirando a sua paz, trazendo humilhação, trazendo vergonha, exposição. Mas eu te digo uma coisa. Toque em Jesus. Toca. Ele não está aí fisicamente, mas Ele está aí com você espiritualmente. Toca nele. Ele vai estancar toda a hemorragia em qualquer área da sua vida. A hemorragia financeira, a hemorragia no casamento, a hemorragia na saúde. É só tocar nele. Não sei quanto tempo você tá passando por isso, mas eu te digo uma coisa. Ele é poderoso pra te curar, pra te restaurar, pra mudar a sua história. É o que Ele fez com ela, ó. Ela dizia consigo mesma. Ela foi decidida também, né? Ela foi decidida. Ela disse assim, ó. Se eu apenas ir tocar a veste, eu vou ficar curada. Ah, aí é fácil, né, meu irmão? Faço o que eu digo figurativamente, né? Ela decidiu. Quem decide, recebe o milagre. Ela já foi, já na fé. Foi na fé. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse, Mulher, tem de bom ânimo. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Eita, diga glória a Deus amado. Tua fé. Por que Ele falou a tua fé? Porque Ele viu a fé dela. Olha o comportamento dela. Eu vou lá. Olha só. Eu vou lá. Só de eu tocar nele, eu vou ser curado. E olha o que ela enfrentou pra tocar nele. A rejeição, as pessoas não queriam tocar nela, né? E é tão lindo isso, né, gente? Porque ninguém queria tocar nela porque ela era imunda. Ela era maldita. Né? E ela toca em Jesus. Eles acreditavam o quê? Que se tocassem nela, aquela maldição passava pra eles. Né? Entendeu? Só que em Jesus é diferente. Quando você toca em Jesus, o que tá nele passa pra você. E o que tá em você vai pro quinto dos infernos. Que palavra maravilhosa, né, gente? Que palavra maravilhosa. Diga glória a Deus. Vamos ver os Salmos 23? Então vamos lá. Repita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. abençoa o nosso dia, Pai. Nos dá livramentos, proteção. Que esse dia seja um dia extraordinário porque eu declaro junto com as suas ovelhas acaba de começar o melhor dia da minha vida. Que o Salmos 23 se manifeste hoje o dia inteiro na nossa vida. Nós declaramos o dia abençoado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. consagra a água que nós vamos beber as fotos da família consagra poderosamente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado. Diga a glória a Deus. Que maravilha, hein? Bom dia, queridos. Bom domingo. Vai à igreja, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu volto com vocês ao meio-dia, se Deus permitir. Se precisar, é só chamar. Tchau, com Deus.